O Piseira é uma coisa muito recente para todo o Brasil, mas receber essa benção acaba dando mais expressão ao nosso gênero. Um artista já consagrado para nós é como se fosse um grande troféu. Então a gente agradece e vamos tentar fazer da melhor maneira possível para corresponder a esse carinha. A CIDADE NO BRASIL É bom para palheta. Lindão, viu? Acho que eu estava dormindo, aí o Daniel me ligou falando que eu comemorasse que ia parecer uma coisa boa. Aí eu fiquei sem entender, mas depois comecei a agradecer. Agradecer por isso acontecer, né? Porque a gente vê o Alceu sempre como uma pessoa de muita expressão, especialmente onde a gente mora, né? Ele é um cara que anima bastante. A gente até já canta uma música dele nos shows. A gente canta a anunciação. E isso é uma coisa muito marcante quando no Brasil todo tem que o povo se anima só de escutar o solo. LA YA LA YA LA YA LA YA LA YA LA YA LA IHA Acho que a sanfona é o instrumento mais importante, né? Porque querendo ou não, o Luiz Gonzaga, quando foi iniciar toda essa história, ele começou com a sanfona e surpreendeu a todos. Acho que a gente tem que valorizar muito esse instrumento e incentivar muito a todo mundo que se interessa em tocar, porque deve ser muito difícil. Foi o instrumento mais importante da minha história também. Acho que é um episódio que eu escrevi há um tempo atrás. Quando eu decidi que eu ia comprar uma para o meu companheiro. E acho que é o instrumento que movimenta esse movimento todo. Eu só tive um sonho e foi bem grande no meu coração. Eu tive um grande companheiro na minha estrada. E ele todo dia para batalha, todo dia ele ia trabalhar, todo dia ele em busca do que ele queria, que era uma sanfona nova. O meu maior sonho nessa vida foi entregar essa sanfona na mão desse rapaz que está aqui. Então, se esse sonho está sendo realizado, não foi porque eu sou mais talentoso que ninguém não. Não foi porque eu tinha a voz melhor do que a de ninguém não. Foi porque eu via o que estudar de alguém do que eu amo. Essa sanfona é o nosso troféu e esse Deus que está no céu nos abençoa a chegar até aqui. Petrolina, muito obrigado mais uma vez por nos receber. Essa é a nossa história para todos vocês. Muito obrigado, muito obrigado. Eu via e amava e mergulhava Do seu olhar dança, menina Além de ver a luz me acordava Cheirando a flor de tangerina Eu via e amava e mergulhava Do seu olhar dança, menina Em docemente não afogava Em suas águas cristalinas Quando eu estava iniciando uns vídeos na internet, uma amiga minha falava, canta tal música e tal, para ver como é que vai ficar na tua voz, e ela pedia direto para cantar para ela. Aí eu ficava, eu não conhecia essa, ficava muito feliz. Ela tem um solo de sanfona muito marcante, ela tem uma poesia muito linda também. Quando se fala nessa música, eu só penso nessa minha amiga que me incentivava lá no início. Eu acho que quando ela vê isso tudo pronto, mais do que todas essas pessoas, esses fãs que agora a gente tem, fazendo essa companhia toda, eu acho que essa minha amiga vai ficar muito feliz em ver isso acontecendo. O nosso coração já ajuda muito a gente a trilhar esse caminho. Acho que vai ser um presentão para ela. Então faz o seguinte, João, canta para a gente, para esse público de hoje em dia aí que está ligado em você, esse grande sucesso, Flor de Tangerina. Vamos lá? Isso é pegada de vaqueiro, no palco de hoje em dia. Hoje eu sonhei que ela voltava, que vinha muito mais que linda. A meia luz me acordava, cheirando a flor de tangerina. Eu lhe amava e mergulhava, no seu olhar de onça menina. Então acho que eu ia muito mais que me encностьe na graça. Eu acho que eu lembro que lá Wisão, ela gostava muito mais que tem muita gente que você fosse mais grande porque na pósia. Eu vou ter sido mais uma coisa boa em dia� usada e mais que eu specjalize.